Mano, esse é o toque do pulunguza, esse é a dança do pulunguza Mano, tira do, mente do, dale do pulunguza Isso é o petivera do, é moneg, mata do pulunguza Isso é o petivera do, é moneg, mata do pulunguza Esse é o toque do pulunguza, esse é a dança do pulunguza Mano, tira do, mente do, dale do pulunguza Isso é o petivera do, é moneg, mata do pulunguza E soube-te ver a tua minha nega, mata-túrpo Lunguza Bráçai! What the bê? Gataini! Gataini, vamos! Novi cabara do Manu, tipo faça esta tua Novi cabara da Manu, tipo faça esta tua Novi cabara do Manu, tipo faça esta tua Novi cabara da Manu, ta entrando na roda ta lidar Bingo, fui a bunda no ar Bingo, levando o pé minha negui Bingo, levando o pé minha negui Bingo, ta entrando na roda ta dançar Bingo, fui a bunda no ar Bingo, levando o pé minha negui Bingo, levando o pé monengui Bingo! Biaçai! Bingo, meu amor Bingo, levando o pé minha negui Bingo, fui a bunda na roda ta Bingo, levando o pé minha negui Hoje todos vamos no a bubu Mata-me a rengue, mata-morengue Só quero te ver a sambalã Mata-me a rengue, mata-morengue Só quero te ver a tá um pouco-pouco Mata-me a rengue, mata-morengue Só quero te ver a terno que lamba Mata-me a rengue, mata-morengue Só quero te ver a tá um labatim DJ Kelsey no Mix Est O jeito que eu cheguei que tu faz, eu te incomodei Eu não me chutei, 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 chutei Vocês gostam assim, não é? Vocês? E Hela só grita Ai minha mãe, ai minha mãe Hela só grita, A sínose, A sínose, A sínose, A sínose, A sínose de agarra A sínose, A sínose, A sínose, A sínose de agarra Mana, esse é o toque do pulunguza, Esse é dança do pulunguza Mana tirado, metendo, Dalha do pulunguza Esse é o toque do Bulungusa, essa é a dança do Bulungusa Mano, tira tu, mete tu, dali do Bulungusa Esse é o petivera, tu é monengue, mata do Bulungusa Esse é o toque do Bulungusa, essa é a dança do Bulungusa Brrraça aí, faça bem, Gatane A taça e espuma na minha relação A taça e espuma na minha relação Olha espuma, vê de espuma, vê de espuma Vê de espuma, vê de espuma DJ Kote E aí DJ Kelsi 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 DJ Kelsi